Então, boa tarde a todos no seminário Teologia e Linguagem. E nós vamos para a nossa última sessão deste semestre. Já queremos agradecer a todos pela qualidade de participação, de também apresentações. E hoje, então, nós vamos ter a nossa última apresentação com o professor Rogel Oliveira, com esse texto instigante de Wolfhard Pannenberg. Eu aqui coloquei o título do livro, mas o texto mesmo de hoje é hermenêutica em história universal. Então, por favor, eu passo a palavra ao professor Rogel para fazer a sua apresentação e o nosso debate também sobre esse texto deste teólogo renomado. Bem, boa tarde a todos. Estamos me ouvindo bem? Todos me ouvem bem? Sim. Então, hoje é um texto do Pannenberg, em homenagem ao Diego, que está aqui conosco, único luterano aqui entre nós, mas não o único protestante. Bem, o Pannenberg, então, como eu tinha falado na última aula, é considerado por muitos o maior teólogo luterano do século XX. Ele morreu há pouco tempo, faz seis anos atrás. Ele morreu em... quase seis anos atrás. Ele morreu em 2014. Morreu com idade. Ele era de 1928, só para ter uma ideia, né? De 1928 até 2014, olha, viveu bastante, né? Ele estava vendo aqui que ele foi professor de teologia sistemática na Universidade de Munique, não sei se... Entre outros lugares, não sei, deve ter passado... Foi professor visitante de vários lugares. Mas quando escreveu essa... Quando publicou esse livro, ele era professor de teologia sistemática em Munique. Ele tem uma obra grande, vasta, e ele é muito citado por autores de hermenêutica, né? Porque ele também escreve sobre isso. E justamente o título do nosso texto hoje é sobre hermenêutica e história universal. É um texto comprido e complexo, né? Eu resumi ele, né? Resumi ele porque é muita coisa, inclusive muita coisa repetitiva, quando ele aborda de novo o pensamento de Schleimacher, de Diltai, Bultmann, né? Eu vou me ater mais um pouco à crítica dele ao Gadamer, né? Mas, enfim, eu vou aqui compartilhar com vocês. Mas, enfim, então, eu peguei esse texto longo e realmente resumi ele. Porque era muito dado, muitos dados, né? Sim. Mas é bom, né, professor Rogel, porque ele menciona todos os, quase todos os autores que nós estudamos durante, debatemos em nosso seminário, né? Também o Riquet, indiretamente, ele faz referência, né? As críticas que ele faz aqui, algumas são parecidas com as críticas que o Riquet já faz, né? São aquelas críticas do psicologismo do Schleimacher. Então, alguma coisa a gente pode passar por cima, né? O nome é tível, né? Sim. Eu posso compartilhar. Ele faz crítica, e também ele faz crítica a Hegel. Que eu terei que fazer algumas... Sim. Eu terei que fazer algumas observações a ele, né? Sim, isso eu vou me ater. Isso eu vou me ater. A crítica que ele faz ao Hegel, né? Que aí ele concorda com o Gadamer. Concorda com o Gadamer contra Hegel. E, claro, ele não sabia que, em 2020, um professor Agemir, especialista em Hegel, ia discutir ele, né? Ele não sabia. Se ele soubesse disso, Ia tomar mais cuidado, né? Mas, enfim, é uma boa discussão ali, né? Mas, assim, interessante antecipando que, embora ele concorde com a crítica do Gadamer ao Hegel, ele, numa coisa, se alia ao Hegel, que é a importância da história universal, né? A importância de se ter a ideia de uma história universal, que dê conta... E, na verdade, esse é o grande ponto dele, né? Sim, o problema dele é uma leitura que... uma leitura, um clichê de leitura, ou uma das leituras que entendem Hegel como o fim da história, né? Que Hegel teria dito e que não leva em conta a finitude humana, etc. Mas aí a gente volta a isso. Tá. Eu vou aqui, então, fazer o share screen. Vamos ver aqui. Vamos ver se dá certo aqui. Vocês devem estar... Estão vendo alguma coisa? Sim. Se tu quiseres, pode... Ótimo. Agora fica bom. Ok? Sim. Então, M. Neut, que é a história universal. Chama a atenção que é um texto que, nesse nosso livro foi republicado, ele foi publicado originalmente num artigo, numa revista. E depois o Palenberg, ele publicou, pelo menos aqui está publicado em inglês, uma coletânea de artigos dele, né? Então, esse... Na verdade, ele publicou em 70, e esse aqui é de 70, depois foi republicado, novas edições depois, né? M. Neut, que é a história universal. Esse artigo foi citado pelo Jeffrey. Se eu não me engano, o Jeffrey, no nosso estudo de algumas semanas atrás, se eu não me engano, ele citou exatamente esse artigo aqui, em meio de que é a história universal. Ele começa, então, ele começa o nosso texto tratando, falando brevemente, mencionando a tal da doutrina protestante, da clareza das escrituras, dizendo que ela se tornou problemática. E ele vai dizer que é problemática por dois motivos. Mas vamos só falar um pouquinho sobre essa... O Diego está aí para nos ajudar também, né? A doutrina de Lutero e a doutrina protestante sobre a clareza das escrituras. Basicamente, quando o protestantismo defendeu que nós não precisávamos da interpretação do magistério para a interpretação da Bíblia, que cada crente poderia entender as escrituras sem, então, a mediação de um ensino oficial da igreja, ele, com isso, estava se baseando, estava se ancorando nesse princípio de que as escrituras são claras. Nós podemos compreender as escrituras, né? Sem maiores dificuldades. O evangelho é claro nela. Ele vai... Ele está pressupondo duas coisas aqui que o nosso autor está colocando para nós. Uma é que Lutero, o protestantismo inicial, ele deve estar falando ali do século XVII, primeiro, entendia que fazia uma certa... uma correspondência não problemática entre o sentido literal das escrituras e o sentido histórico. Ou seja, o que os evangelhos relatam sobre a história, sobre Jesus, por exemplo, é não problemático. O que está ali é o que aconteceu. Então, Lutero está assumindo isso de um modo, a gente diria assim, acrítico, né? Acrítico. Então, o sentido literal das escrituras, aquilo que as escrituras estão ensinando sobre eventos históricos é realmente o que aconteceu. Então, Lutero ainda não vislumbra nenhum problema ainda histórico, né? Nenhum abismo, nenhum gap, né? Aqui o nosso autor vai traduzindo o Palenberg, o tradutor vai usar a palavra Gulf, né? Nenhum abismo. Lutero não vê nenhum abismo ainda entre o que as escrituras relatam e os eventos históricos que estão, pretextamente, sendo relatados. Lutero vê uma correspondência não problemática entre o sentido literal e o sentido histórico. Outra coisa que Lutero também vê como não problemática é que o sentido literal das escrituras e o que Lutero entende sobre o Evangelho também é não problemática. Elas coincidem, né? Então, a doutrina luterana, a doutrina protestante, vamos pegar a luterana, né? Do Evangelho é o que as escrituras estão ensinando. Ele não vê nenhuma distância entre o ensino dele no século XVI e o ensino das escrituras lá, os Evangelhos no século I. Então, Lutero, ele não vê aqui, por isso que ele fala que é uma doutrina sobre a clareza das escrituras, né? Que vai se tornar problemática. Lutero não vê nenhum problema nem entre o que as escrituras ensinam e os eventos históricos pretensamente relatados e nem tampouco ele vê a distância dele no século XVI e depois os protestantes no século XVII e o ensino das escrituras lá no século I. Então, portanto, é uma visão, a gente diria, um tanto ingênua, né? Dessa clareza das escrituras que o Pannenberg vai chamar bem a atenção, que vai se tornar problemática a partir do século XVIII. Não sei se até aqui, tranquilo? Seria, então, professor Rogel, como que se fosse um documentário, né? As escrituras seriam como se fosse um documentário, sendo um filme, um relato do que está acontecendo, né? Sim. Na verdade, não se tinha ainda a ideia, na época de Lutero, é só depois que o próprio protestantismo vai notar que os autores, ele vai até falar aí da crítica das tendências, né? Eles têm suas tendências na hora de relatar os eventos, né? Eles são tendenciosos, sem usar tendenciosos no mau sentido, né? O fato é que há uma distância, sim, entre o que está sendo relatado e os eventos, né? Então, nem sempre os eventos aconteceram exatamente como está ali registrado, né? Quem vai dar conta disso é a investigação histórica, né? Que vai colocar... Que é o método histórico crítico, né? Sim, sim. Justamente o método histórico crítico, né? Então, essa é uma distância que Lutero não vê, que é a distância entre o escritor, o evangelista e os eventos. Será que realmente os eventos aconteceram como os evangelhos relatam? Então, essa é uma distância que Lutero não vê, nem os protestantes iniciais. A outra distância é a distância entre a época daquele que está lendo, do intérprete, e a época que foram escritos os evangelhos, né? Então, são duas distâncias, né? Que, então, ele vai relatar aqui, ó. Esse é o problema, então, ó. Existem dois abismos atuais que os estudos, os estudos justamente no meio protestante, foi ali, exatamente no meio protestante, acabaram desenvolvendo, acabaram notando essas duas distâncias, esses dois abismos, né? O primeiro abismo qual é? Existe um abismo entre o sentido literal, quer dizer, aquilo que é relatado nas escrituras, e os eventos históricos, aquilo que está por trás, aquilo que está sendo relatado, né? Então, isso não só com respeito aos evangelhos, né? Na verdade, o nosso autor aqui, o Pannenberg, ele está fixando nos evangelhos. Mas nós poderíamos também pensar, por exemplo, na história de Israel, né? O relato lá do Êxodo. Então, há todo um questionamento se realmente o Êxodo aconteceu, como está relatado nas escrituras. O fato é que existe um abismo que agora está bem claro para nós, pelos estudos históricos, entre o que está escrito nas escrituras e os eventos, os pretensos eventos, né? Que podem ou não ter acontecido como estão registrados nas escrituras. Podem ou não. Essa é uma questão em aberto agora que os estudos históricos investigam, né? Será que realmente os eventos em torno de Jesus aconteceram como estão relatados lá em João, em Lucas, em Mateus e Marcos? Será? Então, esse é um primeiro abismo que já coloca em xeque essa doutrina protestante da clareza das escrituras. O outro abismo é o que o Pannenberg chama atenção também, que é um abismo diferente, que é o abismo que existe entre a época do Novo Testamento, com a teologia escrita lá nos evangelhos e no Novo Testamento, e a nossa época, com a nossa teologia. esse é o problema hermenêutico, né? Então, são dois abismos. Eles estão relacionados, o Pannenberg, eu estou ali na página 96, né? Ainda, né? 96 e 97. Os dois abismos estão relacionados, mas é bom entender eles de modo separadamente, né? São dois problemas que depois o Pannenberg vai juntar, né? Então, os colegas aí podem levantar e fazer algum comentário, alguma pergunta também, né? Então, o primeiro é a distância entre as escrituras e os eventos que as escrituras relatam. Esse é o problema histórico. O outro abismo é entre a época do Novo Testamento e a época do leitor de hoje. Esse é o problema hermenêutico. Então, existe um abismo entre o mundo do Novo Testamento e o nosso mundo. Entre a teologia do Novo Testamento e a nossa teologia agora, né? Lutero e os primeiros protestantes, então, eles não viram essas duas distâncias, esses dois abismos e, portanto, para eles, eles podiam afirmar que a leitura das escrituras é clara, né? É uma leitura clara e que o crente com a iluminação do Espírito Santo, ele pode, então, entender as escrituras sem nenhuma mediação oficial, né? Do magistério da igreja, por exemplo. Ok? Tranquilo até aqui? Estamos de acordo com o sentido literal. Mas aumenta um pouquinho o volume, faz um favor, que está meio baixo. Queria fazer um comentário sobre o sentido literal. Aham. Porque, assim, na igreja católica, né, a questão do sentido literal foi muito afirmada pelos papas, inclusive sobre a questão do pecado original, né? Também sobre Adão e Eva diziam que tem sentido literal, até que começou a se abrir a compreensão que o sentido literal, na verdade, ele é uma análise literária. Aí, na encíclica Divina Falando Espírito, ele fala que o sentido literal tem a ver com os gêneros literários. Sim. É literal, mas existem, então, as várias formas de escrita. Sim. Não deixar de ser literal. Sim. Não confunda sentido literal com sentido literalista, né? O sentido literalista é aquele que não leva em conta os gêneros literários, não entende que agora é uma poesia em vez de uma prosa, não entende, por exemplo, que agora tem uma metáfora aqui. Então, esse seria o sentido literalista, né? O sentido literal, não. O sentido literal é o sentido é aquele que afirmado levando-se em conta o gênero literário, levando-se em conta o contexto histórico, o que a escritura está ensinando pra nós, né? Se o que ela está ensinando pra nós está sendo ensinado numa linguagem poética, temos que levar isso em conta, né? Quando, por exemplo, quando diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, né? O sentido literalista diria que Deus então tem um corpo, tem um rosto com um olho, né? Esse sentido literalista. O sentido literal, ele leva em conta que isso é uma metáfora, mas ele vai ver o que está sendo ensinado por essa passagem quando diz que os olhos do Senhor percorrem a terra. Está ensinando que nada escapa ao conhecimento de Deus, né? Então esse é o sentido literal, que não é o literalista. Mas o ponto todo é o seguinte, que para Lutero e os protestantes, lembra que os protestantes colocaram, fizeram questão de colocar as escrituras para o povo, né? Lutero traduziu as escrituras para o alemão, né? E foi feito todo um movimento para se traduzir para o vernáculo, as escrituras, a língua falada de cada nação, né? E há, claro, um individualismo aí, né? Porque sem a mediação do ensino oficial da igreja, sim, há um certo individualismo. Mas o ponto todo é o seguinte, que o que o Panembeck está querendo chamar a atenção é que essa doutrina da clareza das escrituras se torna problemática porque os próprios protestantes, ao estudar, ela vai explicar agora mais adiante, né? Ao tentar fazer a interpretação dos textos, eles repararam que existem esses dois abismos, essas duas distâncias. Eles começaram a verificar que os eventos históricos e o que é relatado nas escrituras nem sempre coincidem, né? O que as escrituras ensinam sobre os eventos históricos nem sempre é exatamente como aconteceu. Então, aí já acontece uma distância, né? Vou dar um exemplo pra vocês, um exemplo, né? Pra quem estuda, vocês estudam o Novo Testamento, né? Nós sabemos que os evangelhos não são um relato cronológico de Jesus, da vida de Jesus. Não são cronológicos. Eles foram colocados ali com... O próprio evangelista tem algum critério teológico, algum outro critério pra colocar o ordenamento, né? Mas não é uma ordem cronológica. Como é que a gente sabe disso? Porque as ordens são distintas nos vários evangelhos, né? Então, se você comparar Mateus com Lucas, você vai ver que tem episódios da vida de Jesus que estão em momentos diferentes nos dois evangelhos. Então, por aí, já se nota que existe um distanciamento entre o que o evangelista está escrevendo e os eventos históricos, né? Então, aí já começa. Aí, você pode começar a investigar mais ainda e você pode questionar, inclusive, se certos eventos realmente aconteceram como estão relatados nos evangelhos. Aí vem a crítica, né? E todo o movimento da crítica histórica sobre o Jesus histórico, né? Chegou no ápice com o Bultmann, né? No século XX, o ápice, quando o Bultmann faz o total distanciamento, total hiato, divórcio entre o Cristo da fé, que é o pregado que a gente vê no querigma da igreja, na pregação da igreja, e o Jesus histórico, que é aquele que realmente existiu. Ele faz total divórcio. Então, o Bultmann é só um caso extremo, caso extremo de um distanciamento que já começou bem antes dele, né? Que é esse primeiro abismo aqui entre o sentido literal, que é aquilo que as escrituras ensinam, e os eventos históricos, né? Então, por isso que vem os estudos históricos. Os estudos históricos, eles estão justamente para verificar, investigar, se o que aconteceu é exatamente como está sendo relatado nas escrituras, né? Tanto quanto ao êxodo, quanto à conquista da terra, de Canaã, os evangelhos, enfim. Mas esse é só um abismo. O outro abismo, que aí é hermenêutica, que trata, é entre o distanciamento que existe entre um documento, ou documentos, né? São vários documentos do século I, e nós, século XXI, ou Lutero, século XVI. Esse distanciamento, né? Então, esse é o segundo distanciamento, que é o distanciamento que a hermenêutica vai tentar dar conta. Como é que nós podemos compreender em pleno século XXI, documentos do século I? Ou como é que Lutero podia compreender de modo tão claro, né? No século XVI, documentos do século I. Então, aí são esses dois abismos. E por causa desses dois abismos, que o Pellenberg, na verdade, mas a gente vai defender que eles estão ligados um com o outro, é por causa disso, essa doutrina, então, é problemática. É problemática. Ok? Certo. Mas, respondendo a tua questão, é claro que o sentido literal aqui não é o sentido literalista, né? É levando em conta os gêneros literários e tudo. Ok? Acho, penso que há um certo consenso de que os evangelhos pretendem, pelo menos, pretendem relatar eventos históricos da vida de Jesus. Pretendem, né? Então, eles não são poesia. Os evangelhos não são poesia. Eles pretendem dar um relato da vida de Jesus. Aí, a questão histórica é a seguinte. Será que o Jesus histórico foi exatamente como relatado nos evangelhos? Nos quatro evangelhos, né? Bem, seguindo, o Pellenberg, ele vai dizer que, então, a tese dele, que ele vai defender no artigo dele, é que esses dois abismos estão relacionados. na verdade, formam um único tema, ele vai dizer. Então, a questão histórica e a questão hermenêutica, para ele, estão ligadas. Ele vai mostrar isso mais adiante. Embora, inicialmente, vejamos como dois problemas, eles estão relacionados. Relacionados. Isso está bem na frase ali, na sentença que tem da página 96 para 97. Os dois estão intimamente relacionados e provavelmente formam um tema único. Ok? A frase ali da 96 para 97. Ok. Tranquilo? Podemos seguir, professor Jimir? Sim, professor. Você pode apertar o passo. Não precisa apertar, porque eu resumi bastante. Vocês vão ver na sessão. Eu resumi. Eu estou me detendo aqui na sessão 1, mas sessão 2, eu resumi bastante. ou vou passar por sobrevoo? Porque ele faz bastante referência a Gadamer, né? Sim. E já vamos chegar no Hegel também, que eu sei que quer discutir o Hegel. Bem, agora que interessante. Olha só que interessante. Ele vai falar aqui na página 97, estamos em 97 ainda, que esses dois abismos, o histórico e o hermenêutico, surgem do mesmo princípio metodológico. Qual é? O de interpretar o texto de acordo com a intenção do autor e o seu contexto. isso foi defendido no protestantismo. Tem aqui a sua formulação clássica, ele bota aqui na sua formulação assim, que, de peso, o Semmler, de que, como é que é o modo, qual é o princípio para interpretar o texto? Eu tenho que interpretar ele de acordo com a intenção do autor. E se tem que ser de acordo com a intenção do autor, eu tenho que interpretar, de acordo com a interpretação desse autor, eu tenho que, portanto, saber o contexto histórico. O contexto tem que viver o autor, para quem ele falou. Então, esse princípio sendo levado às últimas consequências, ele vai fazer com que se dê conta desses dois abismos. Então, ele vai falar interessante isso. justamente esse princípio que todo, eu acho que é meio consenso no meio principalmente conservador, protestante, de que devemos interpretar de acordo com a intenção do autor, esse mesmo princípio é o que vai mostrar, vai revelar para nós esses dois abismos, o abismo histórico e o abismo emenêutico. Isso está na página 97. Por que? Por que que esse princípio metodológico vai revelar esses dois esses dois abismos? Bem, não é difícil de notar, né? Se eu tenho que interpretar um autor de acordo, interpretar um texto de acordo com a intenção do autor e o seu contexto, eu vou começar a investigar esse contexto dele e no momento em que eu notar nessa investigação que o autor não relata exatamente os fatos como eles aconteceram, mas ele tem uma certa tendência, né? Aí já começa a haver um abismo, né? Que vai se abrindo, né? Então, por exemplo, se você estuda os evangelhos, você vai notar que os evangelistas, eles têm diferentes teologias, né? Aí a a crítica da redação mostra isso para nós, né? O modo como Mateus relata os eventos de Jesus é diferente, por exemplo, do modo como João relata os eventos de Jesus, né? Então, ali, quando eu começo a ver, estudar um texto procurando a intenção do autor, eu começo a ver, notar esse primeiro abismo, abismo histórico, né? Para quem conhece o Novo Testamento, nós sabemos, os estudos neotestamentários sabem do problema que tem, a diferença que tem dos evangelhos sinóticos para João, né? O, é, 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 nós temos Jesus naqueles longos discursos com os fariseus, né? Quando, na verdade, nos evangelhos sinóticos nós temos passagens curtas de Jesus, né? Parábolas, né? Alguns temas não, quase não acontecem em João, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, o tema central da pregação de Jesus é o reino de Deus, ou o reino dos céus, né? Em João é vida eterna, né? Então, ao fazer isso, ao tentar interpretar um texto de acordo com a intenção do autor, nós vamos descobrindo esse primeiro, esses abismos, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Não sei se Diego concorda, você, Diego, o único protestante que eu ligo. Não, professor, é excelente, excelente, sobre toda a sua abordagem, especialmente a história que eu tenho aqui, eu queria apenas fazer uma, na verdade, uma tentativa de uma contribuição a sua colocação, que eu acho que está falhando um pouquinho o teu som. É só... Está muito baixo? Não, está dando? Está no meio? Oi? Vocês estão me ouvindo agora? Com eco? Com eco. Ah, gago de eco. Ah, Jesus. Vamos lá. Tem internet. Espera aí, deixa eu tentar conservar isso aqui, sou muito... Estão me ouvindo melhor agora? Sim, acho que sim. É? Fala. Melhor? Melhor? Eu aproximei a câmera aqui que eu estou com a câmera e o microfone vinculados aqui. Me ouvem? Aham, melhor ou não. Sim. Tá, isso. Então, apenas uma... Eu acredito que é uma rápida contribuição e, na verdade, auxilia bastante nessa perspectiva toda. o professor Rogel certamente já ouviu a expressão e não sei se os demais colegas têm conhecimento, mas falamos muito a respeito, ou cunhamos o método até então abordado de método histórico crítico propriamente dito, né? Mas no meio protestante, especialmente em algumas áreas mais, digamos assim, conservadoras, se utiliza uma terminologia que é da metodologia histórico-gramatical ou método histórico-gramatical, aonde se procura, na verdade, sustentar muito dessa base, digamos, que foi usada pelos primeiros reformadores de se ver na gramática do texto bíblico a plena realização da história, né? Então, ou seja, por mais que você encontre contradições no texto bíblico, né? Que são variadas em alguns sentidos, né? Que vão desde que ah, Cristo curou dois cegos em Mateus, mas curou apenas um em Marcos e em Lucas, e assim sucessivamente. Por mais que hajam essas contradições, elas não botam em risco ou no jogo a celebridade, a inerência e a verdade da escritura sagrada, né? A verdade apenas é uma leitura equivocada, talvez um copista de parte ou talvez foi em um momento dois, mas apenas registrado um, então, enfim. Mas eu acho que uma questão que vale salientar aqui de toda essa abordagem do professor Rijão até então, porque nós estamos na base lá dos reformadores e eles suscitam essa ideia como premente, é que realmente a ideia inicialmente de se colocar na escritura, de se tornar na escritura como um meio realmente ativo e amplo para todos, e isso gerou o chamado livre-exame, né? E o livre-exame gerou as mais variadas propriamente sentimentos teológicos dentro do próprio protestantismo. contudo, tem dois detalhes que são muito interessantes se nós formos regionalizar o desenvolvimento e ele está até mesmo, digamos assim, eu uso o termo do professor Rogel, talvez até na ingenuidade dos reformadores. Por exemplo, em Lutero é muito interessante porque Lutero não é um sistemático, Lutero é um exegeta, mas Lutero tem toda uma sistemática desenvolvida em cima da sua exegese. Por quê? Porque ele não via, por exemplo, teologia sistemática fora de uma teologia bíblica. E nesse desenvolvimento propriamente dito, é muito pontual se salientar que Lutero forçava, talvez, a sua exegese sobre um princípio cristológico. Ou seja, você tem que ver Jesus Cristo do Éden até Apocalipse, até a Cidade Santa. Tudo mostra Cristo, tudo foca a Cristo, tudo tem que revelar a Jesus Cristo. Então, depois, Calvino, em Genebra, vai salientar muito a soberania de Deus, não dando a ênfase de que tudo leva para a glória de Deus e ela é por meio de Cristo. Pois bem, resumindo isso, uma síntese muito prática é que esses abismos se consumiam, porque, na verdade, os reformadores não esperavam que, em anos subsequentes, se buscaria haver nada ou algo além do que a própria figura salvífica de Cristo e ela conduzindo o homem à verdade. E que isso vai estar. Talvez um dos exemplos mais sintéticos disso é quando nós nos deparamos com o cara de Jesus menor de Lutero, onde ele faz toda uma elucubração a respeito dos dez mandamentos do Pai Nosso e, no final, você parece que você lê uma verdade, uma indicação de que você só pode viver por Cristo, para Cristo, por meio de Cristo e nada além de você ver Cristo embora. Então, isso é interessante porque, querendo ou não, isso abre ou explica um pouco essa ingenuidade dos reformadores. Ingenuidade não em termos pejorativos, obviamente, mas eles realmente conduziram a igreja do seu tempo para uma alfa. Contudo, esse alfa depois se desviou na própria especulação do texto, na própria crítica do texto. Então, aponto que houve as primeiras críticas já propriamente nos anos subsequentes da chamada após o advento do petismo no meio do triano, que uma certa coisa que se buscou foi já tirar uma certa alusão do próprio termo. Ele não está propriamente interno, mas nasce da teologia alterando o que é o solo da escritura. Então, aí eles já passaram a dizer que, na verdade, o que nós temos da necessidade seja uma prima escritura, porque o texto bíblico por si só não vai explicar tudo. Então, quero apenas rasurar isso, porque é interessante se entender que os reformadores eles tinham, vamos dizer assim, um foco hermenêutico muito estabilizado, muito, muito, muito estabilizado. Mas, na verdade, esse foco não se sustentou nas gerações seguintes, e não se sustentou porque o texto passou a ser analisado em outros âmbitos. e isso explica um pouco essas discrepâncias e a variação que muda a história propriamente até dentro do protestantismo, porque o alvo dos reformadores essencialmente deixou de ser o alvo dos pesquisadores bíblicos seguintes. A palavra ingênuo tem que ser entendida assim, talvez a melhor palavra fosse verigeno acrítico. É ingênuo para nós que já passamos a época toda a crítica bíblica, mas há de se dizer também o seguinte, que não só Lutero, mas toda a época dele fazia uma leitura não crítica, toda a época dele fazia uma leitura, não só Luteranos, e interessante também que foi justamente no meio protestante que veio toda a pesquisa histórica, surgiu ali primeiro, porque justamente eles estavam interpretando escrituras, fazendo esforço para interpretar escrituras com referências novas, é verdade. Mas o ponto que eu achei interessante do Padenberg é que esse princípio de buscar justamente a intenção do autor, ele é responsável pela conscientização desses dois abismos, desses dois abismos. Seguindo adiante, para o Padenberg, esses dois problemas estão ligados, estamos na página 98, estão ligados. Primeiro, estão ligados por quê? Primeiro que a investigação histórica, lembra então, quais são os dois problemas? O problema histórico e o problema hermenêutico. Então, esses são os dois abismos, os dois problemas. Então, esses dois problemas, o histórico e o hermenêutico, estão ligados por quê? Ele vai dizer, primeiro que a investigação histórica surge da interpretação. Justamente, na busca da interpretação, da exegese bíblica, no meio protestante, surge a questão da investigação histórica. Então, nesse sentido, a hermenêutica, ela tem prioridade. A investigação histórica estaria subordinada à hermenêutica. Ela seria uma auxiliar da hermenêutica. Então, nós estamos tentando interpretar o texto, e aí, ao tentar interpretar esse texto segundo o contexto da época, porque eu estou querendo, lembrem, o princípio metodológico é descobrir a intenção do autor. Se estamos querendo descobrir a intenção do autor, isso aqui nós estamos falando dos primeiros protestantes, século XVII, XVI e XVII. Então, ao interpretar o texto, buscar interpretar, eu vou descobrir, então, problemas históricos, vou fazer uma investigação histórica. Será que os fatos realmente aconteceram como estão relatados nas escrituras? Então, num primeiro momento, a gente vê, então, que a hermenêutica tem uma prioridade, a investigação histórica é uma auxiliar, estaria subordinada à hermenêutica. Mas, o reverso também é verdade. O reverso também é verdade, vai dizer o Pannenberg. A investigação histórica exige interpretação dos eventos. Então, inclusive, ele vai falar aqui, estamos na página 98, onde se busca, na verdade, quando a gente faz investigação histórica, o significado desses eventos. E ele vai falar até de uma continuidade dos eventos, do passado até o presente. Isso é uma coisa que ele vai enfatizar muito. essa continuidade, esse nexo dos eventos do passado em relação aos do presente. Mas eu só queria chamar a atenção que, se por um lado a investigação histórica surge da interpretação, o contrário também se dá. A investigação histórica exige interpretação de eventos. Então, nesse sentido, a investigação histórica tem prioridade. e a hermenêutica estaria subordinada da investigação histórica. Então, aqui nós temos o contrário. Ele vai falar. Então, não precisamos nos deter nesses detalhes, ele só está querendo mostrar para nós que esses dois problemas, o histórico, o hermenêutico, estão interligados. Ok? Interligados. Se o professor Gemir quer comentar alguma coisa, nesse sentido? Tem que abrir o microfone. abrir o microfone. Não, eu acho que depois, quando ele vai retomar toda a questão do Schleiermacher e Dill, está aí, a crítica que ele faz, que eles se fixaram nessa questão exatamente da intenção do ator. Essa leitura psicologizante é problemática, não é? Não, sim, sim. E veja bem, ele não está defendendo, ele não está defendendo isso, ele só está mostrando para nós que esse princípio metodológico da intenção, buscar a intenção do autor, ele foi o que norteou a exegese das escrituras no meio protestante desde o Lutero ali, no século XVI, século XVII, é no século XVIII que, e mais adiante, que ela vai começar a ser questionada, na verdade, algo recente, né? por muito tempo, esse era o princípio metodológico. Como é que se interpreta o texto das escrituras? De acordo com a intenção do autor, eu tenho que descobrir o que que Paulo quis dizer nessa passagem, o que que João Evangelista quis dizer nessa passagem, né? Esse era o princípio norteador, justamente contra arbitrariedades, né? Qual era a defesa que nós tínhamos para interpretações arbitrárias? Uma interpretação autêntica, o critério de autenticidade, é ela mostrar para nós que era isso que Paulo quis dizer, então, isso que o autor das escrituras quis dizer, fazer toda uma pesquisa do contexto histórico, né? Então, era um modo de salvaguardar de interpretações arbitrárias e inautênticas, né? Mas, como o próprio Parlenberg chama atenção, esse mesmo princípio faz com que o exegeta se dê conta, então, desses dois abismos, né? E essas duas investigações. Ele vai falar também, seguindo adiante, na página 99, que existe uma competição, portanto, entre essas duas abordagens. Quais as duas abordagens? Da hermenêutica e da história universal, né? O Parlenberg vai chamar muita atenção, ele vai enfatizar muito a questão da história universal, a investigação histórica, né? Que leva em conta a história universal, né? Quando a história quando a investigação histórica se atém apenas a uma época sem buscar a relação desses eventos com o presente, ele vai dizer que ela é muito limitada, muito limitada, né? É uma investigação histórica do tipo de investigar cemitério, né? Coisas mortas, né? Então, o Parlenberg vai chamar muita atenção que a investigação histórica que realmente está em competição com a hermenêutica é a abordagem da história universal. A história universal é aquela que busca a concatenação dos eventos até o presente, né? Então, qual o significado de eventos do passado? O significado deles, eu tenho que buscar isso num nexo de eventos até o dia de hoje, né? Do contrário, aquele evento não teria significado para nós, então, há uma competição entre as duas abordagens, da hermenêutica e da história universal. E ele vai falar com uma aparente vantagem da última. A última é a história universal. Estamos na página 99, certo? Naquele primeiro parágrafo ali da página 99. Por que vantagem da história universal? Estão me acompanhando, né? Eu não estou vendo de vocês direito, tá? A história universal ela é mais, seria mais abrangente que a hermenêutica, por quê? Além de investigar os eventos que ocorreram, né? Por trás dos relatos bíblicos, né? Ela busca o nexo com os dias de hoje. O que que esses eventos do passado, o que que esses eventos significam para nós hoje, né? Qual é a relação, né? Qual é a concatenação, o nexo entre esses eventos, né? Na história até os dias de hoje. E a hermenêutica, às vezes, ela tem algo parecido, por isso que ela é competidora da história universal, né? Mas a hermenêutica, às vezes, não busca fazer a investigação histórica no sentido de saber como os fatos realmente se deram, né? Então, essa é como o Pannenberg coloca a questão da diferença entre as duas. mas as duas se competem uma com a outra. Mas também é uma convergência, segundo Pannenberg, entre as duas. Eu vou citar aqui uma frase aqui da página 99. No último parágrafo ali na página 99, o último parágrafo, naquela primeira sentença ali do parágrafo, foi assim, porque a correta resolução de ambas as tarefas deve realmente conduzir aos mesmos resultados. Ok? A correta resolução de ambas as tarefas, quais são as tarefas? A tarefa da investigação histórica e a tarefa da hermenêutica, se elas forem conduzidas corretamente, ambas devem dar os mesmos resultados. É o que ele vai defender. Ok? Podemos seguir, professor Jiménez? Podemos seguir. Me parece que ele está conforme a tese de Gadamer. Nós estamos dentro da história, a história nos envolve. Sim. Nós estamos... É a tese de Gadamer. Então, precisamos interpretar, a hermenêutica se situa dentro da... Interpretar a história, e os fatos, os eventos, dentro desse contexto maior que é a história. Sim. O horizonte maior. Isso. E eu só posso entender um evento se eu levar em conta como é que esse evento se relaciona com todas as épocas até o presente. Esse é o modo de eu entender um evento. Ele tem que ter relação comigo, com o presente. Senão, eu não posso entender ele. Ele não pode ser uma coisa morta do passado. Então, o modo correto de interpretar um evento, por exemplo, o evento Cristo, ou qualquer evento do passado, é tentar descobrir qual é o nexo desse evento até os dias presentes. Qual é a influência, como é que ele se desdobra até o presente. Então, eu tenho que levar em conta o todo da história. Então, eu não posso estudar lá simplesmente assim, os gregos. Ele vai dar o exemplo lá do... Na época clássica grega lá, o quinto século antes de Cristo, estudar Sófocles, algum poeta, um trágico, de modo isolado. Eu tenho que ver qual o significado dele para nós hoje. Então, eu tenho que ver esse nexo de eventos durante a história, como é que a obra de Sófocles, ela influencia, como é que ela fala nas diversas épocas até chegar ao dia de hoje. Então, eu tenho que levar em conta a história universal. Olha, não sei, podia falar de alguma coisa. Claro. Talvez esteja um bocadinho anacrônico no que dizem pelos conteúdos, mas a mim me interessa bastante este nexo entre a história e a hermenêutica. Eu penso que, fim a cabo, nós também fazemos nas nossas celebrações. Vamos pegar um texto bíblico e, em algum momento, você deve perceber, vamos lá, um profeta, por exemplo. Nós temos que perceber em que contexto ele falou e para quem falou, tomando os evangelhos conforme o professor Oliveira dizia ali, os sinóticos e Mateus, os sinóticos e São João. Cada um escrevia consoante uma comunidade, dentro do seu contexto cultural, mas para uma determinada comunidade. E, na verdade, nós também, nas nossas pregações, penso, e eu que esse ponto ali temos levado em conta, trazendo do contexto histórico daquele tempo e para atualizar hoje. Para mim, eu penso que, mesmo até hoje, estou de acordo com essa ideia da conexão da dimensão histórica e hermenêutica. É assim que nós podemos fazer uma boa pregação sem cair no fundamentalismo. Já falámos nas semanas atrás. é a minha mera contribuição, queria. Eu acho legal, o Pannenberg enfatiza muito a questão da história universal, do nexo entre os eventos, que nós só podemos entender um evento vendo o nexo desse evento com os eventos posteriores até o dia de hoje. Um exemplo, por exemplo, que ele não dá, mas que nós poderíamos trazer aqui, é, por exemplo, a tomada da Bastilha, a tomada da Bastilha na Revolução Francesa. nós só podemos ver o real significado da tomada da Bastilha olhando o nexo de eventos que vem depois disso. Como é que eu isoladamente posso trazer o significado da tomada da Bastilha sem levar em conta o que aconteceu depois, até os dias de hoje? O significado da tomada da Bastilha, o que ela significa, assim, o peso dela histórico se dá justamente pelo que acontece depois dela, pelo que decorre dela. Então, assim, a Revolução Francesa, olha o que é a Revolução Francesa e a tomada da Bastilha é talvez o evento paradigmático da Revolução Francesa, dessa mudança. Olha só a repercussão que teve no mundo, na história universal. Então, eu só poderia entender o evento, aquele que aconteceu lá no final do século XVIII corretamente quando eu vejo todo o nexo de eventos, a concatenação de eventos até nós aqui hoje. E o mesmo vale para outros eventos do passado. Então, o Parnemerk vai enfatizar muito isso. E isso vai unir com a hermenêutica, mas vamos adiante para a gente não perder mais, não tomar muito tempo. Deixa eu... sessão 2. A sessão 2, ele vai fazer um esboço da história da hermenêutica. É um breve esboço, ele vai pegar alguns autores e aqui que eu falei que eu vou fazer um... eu não vou me deter na exposição e crítica dele, só alguns pontos. primeiro ele vai tratar aqui na página 101 de novo do relacionamento entre hermenêutica e investigação histórica. Lembrem que o título do ensaio dele é justamente hermenêutica e história universal. É justamente a relação entre esses dois campos de estudo, a hermenêutica e os estudos históricos, a investigação histórica, mais exatamente a história universal. Então, na página 101 ele vai falar desse relacionamento entre hermenêutica e investigação histórica. Ele vai dizer, então, o que eu já disse antes, que existe uma subordinação inicial da investigação histórica à hermenêutica. Então, no início, a investigação histórica é uma matéria auxiliar da hermenêutica, porque ao fazer exegese dos textos bíblicos, os autores, os intérpretes têm que fazer pesquisa histórica. Mas a matéria principal deles é a hermenêutica. Eles querem interpretar os textos bíblicos. Então, no início, há uma subordinação da investigação histórica hermenêutica. Mas depois isso se inverte. Ele vai falar. Estamos na página 101. Depois, há uma subordinação subsequente da hermenêutica à investigação histórica. Por quê? Os historiadores começaram, por si mesmos, também buscar significado dos eventos. então, eles começaram a usar a hermenêutica como um auxiliar da matéria principal deles, que é a investigação histórica. Mas vocês vejam como as duas estão entrelaçadas uma com a outra. Mas interessante, na página 103, o Panenberg, ele coloca a tese dele, a ideia dele, que se a ciência histórica não tiver, não tem uma abordagem da história universal, ela fica sendo um mero ramo da hermenêutica. Então, aqui é o ponto dele. Se a investigação histórica tivesse atendo apenas a uma época de modo isolado, essa investigação histórica vai ser simplesmente uma auxiliar da hermenêutica. A hermenêutica vai ser uma disciplina maior, porque busca entender o significado de textos do passado e a investigação histórica vai ser uma mera auxiliar. Mas isso não se dá se a investigação histórica tiver uma abordagem da história universal. Se essa investigação histórica não tivesse atendo, não se ater apenas ao passado, mas buscar essa concatenação dos eventos até o presente, então, ela sim vai ser ao contrário de subordinada a hermenêutica, ela vai ser, na verdade, uma competidora da hermenêutica. Ela vai ser uma... vai fazer o papel talvez até maior que a hermenêutica. Esse é o ponto que ele vai falar ali. Na verdade, para ele, a hermenêutica correta é aquela que usa a história universal como mediadora. Nós vamos ver isso adiante. Posso seguir adiante, professor Jimir? Obrigado. Mas sempre assim, eu chamo a atenção que o tempo todo ele enfatiza que a investigação histórica que realmente é relevante para a hermenêutica é a da história universal. Aquela que tenta ver o todo, tenta ver o todo da história e a concatenação dos eventos desde o passado até o presente e ele vai falar também para o futuro. Bem, aí ele vai fazer então uma exposição e crítica breve desses autores que eu não vou me ater porque nós já falamos bastante deles, ele vai fazer a crítica ao psicologismo do Schleimacher embora reconhecendo que o Schleimacher foi o o primeiro agora fazendo eco ao Ricker o primeiro que entende a hermenêutica no sentido abrangente de teoria da compreensão teoria da compreensão então Schleimacher sai do meramente do bíblico sai do bíblico e vê a hermenêutica como uma teoria geral da compreensão então isso nós devemos a Schleimacher mas o problema dele é o psicologismo o psicologismo de se ater ao que o autor pensa pensava ele vai fazer também uma exposição e uma crítica ao Dilton vai expor e criticar o Dilton ele inclusive vai dizer que o próprio Dilton não sai vamos ler para a página 105 ele não estaria completamente distanciado do psicologismo do Schleimacher ele vai dizer ele vai dizer ali na página 105 naquele último parágrafo a intenção psicológica da hermenêutica de Schleimacher foi retida por Dilton é verdade que depois o Dilton vai se distanciar um pouco desse psicologismo do Schleimacher mas para o Panenberg ele ainda está muito preso ainda desse psicologismo do Schleimacher mas o nosso ponto não é não é se ater a esses autores né mas enfim para o Sr. Agebir ficar à vontade também se quiser comentar os colegas também ele vai fazer também uma exposição e uma crítica ao existencialismo do Bultmann né ele vai falar bastante do Bultmann né ele vai até ter mais espaço do Bultmann do que para os outros dois anteriores né mas ele última análise ele vai criticar aqui o Bultmann dizendo que a interpretação existencial dele do Bultmann não dá conta de de todo o significado das escrituras né se na verdade tudo eu tenho que interpretar o Novo Testamento de acordo com as questões as minhas questões existenciais esse é o ponto do Bultmann né eu interpreto o Novo Testamento a partir das dos nossos nossos problemas existenciais mas aí há muitas coisas que ficam de fora né aquilo que não responde aos meus dilemas existenciais fica de fora né então toda a questão ontológica de Deus sobre Deus né que aquilo que não responde essas minhas questões simplesmente fica enfim ficam de lado né já já mencionei antes o divórcio que o Bultmann faz do Jesus histórico e o Cristo da fé né esse é o preço que ele tem que pagar né pra ele como Jesus era de fato como ele era pouco importa pouco importa possivelmente é totalmente diferente do que o relatado nas escrituras né o que interessa é que o Cristo da fé o Cristo pregado da fé ele responde as minhas questões existenciais né e pouco importa como era o Jesus histórico bem isso é um extremo que nós queremos evitar né os próprios próprios discípulos alguns discípulos de Bultmann também acharam que o mestre foi longe demais né sim eu eu apreciei muito esta parte do Panenberg sobre essa crítica que ele faz a Bultmann né e que ele ele também fica preso digamos a uma leitura existencialista e como você diz na página 111 110 111 ele diz na verdade nós precisamos levar em conta Deus o mundo e a história e o o o Bultmann ele defende essa tese da expressão né expression né dizer a tradução em inglês ali de que é as questões humanas a expressão das questões humanas né então isso que você vinha dizendo há pouco né mas essas questões expressar as questões os problemas humanos precisam dessas outras mediações né e parece que o existente esse existencialismo essa leitura existencialista bultmanniana ela é devedora exatamente aquilo que ele diz na página 112 de Heidegger né ele isso isso me chamou atenção da na página 112 ele diz no último parágrafo né a ideia básica dos pontos de Bultmann a a beyond além da da limitação existencialista é de sua formulação da questão né então é aquilo que você dizia é formular as questões sem essas mediações né então eu coloco meu problema existencial mas sem levar em conta essas mediações então eu penso que aqui o Panenberg fez uma matematização dos problemas da leitura bultmanniana né interessante sim o Bultmann na verdade ele ele é muito dependente de Heidegger e conta-se que o Heidegger ria de Bultmann nem levava ele a sério né ah é sim os dois eu me engano na mesma universidade é e o Heidegger ria nem não achava que que o Bultmann tava perdido né mas na verdade enfim o Bultmann levando o Heidegger a sério né levando o Heidegger a sério mas não o oposto mas Heidegger não levando o Bultmann a sério a recíproca não era verdadeira não era verdadeira é bem eu vou mais adiante por causa que temos temos o tempo corre incrível como o tempo voa a coisa que apresenta né sim agora sim na sessão 13 ele faz uma exposição em crítica a Gadamer né então ele vai falar da teoria da linguisticidade da compreensão eu traduzi eu tava vendo procurando o termo esse termo existe em português linguisticidade embora o outro que seria mais literal aqui linguisticalidade acho que não existe em português mas enfim ele vai falar da teoria da linguisticidade da compreensão do Heidegger nós diríamos professor a tradução é que é que o problema do quando se quer traduzir ao pé da letra o alemão que eles colocam esse essa terminação do do kite etc muitas vezes é linguístico né teoria linguística da compreensão até os que traduzem melhor ainda melhor ainda os que traduzem Heidegger novamente colocam assim né tá melhor ainda ele vai falar também da da compreensão como fusão de horizontes algo que já tínhamos visto antes né então ele vai elogiar ele vai elogiar o modo como o Gadamer coloca a compreensão né então aí são são dois horizontes que se fundem né o horizonte do do autor que escreveu o texto né de uma época lá atrás e o meu o meu horizonte o meu horizonte o meu contexto da minha época né e que a compreensão se dá né claro ele vai falar inclusive bem claro o Palenberg chama a atenção né que o Gadamer coloca muito bem né que esses horizontes não são fixos né eles vão andando né conforme a pessoa anda o horizonte anda anda junto né e quando há então esse encontro essa fusão de horizontes há uma compreensão né quando eu me coloco no contexto do autor né eu tento me inserir no horizonte dele né enfim não precisamos nos ater a isso porque nós já vimos isso antes né eu vou me ater a crítica que ele vai fazer ao Gadamer né ele vai falar de avanços do Gadamer em relação a Dilton e Budman que eu não quero me ater né aqui sim agora eu vou começar relatar aqui e o senhor Admir fica à vontade para e colegas também para comentar ele vai falar do distanciamento do Gadamer em relação à filosofia da história do Hegel né então ele vai dizer o seguinte que o Gadamer contra Hegel né ele ele quer se distanciar da filosofia da história do Hegel por quê? porque o Gadamer ele quer defender a finitude e a abertura para o futuro segundo Panenberg né e algo que não é possível no sistema hegeliano né no sistema hegeliano nós temos ao invés de um futuro contingente nós temos o necessário segundo então a crítica do Panenberg não haveria essa abertura para o futuro e nem essa finitude e portanto o Gadamer quer se distanciar da filosofia da história do Hegel se o senhor quer comentar alguma coisa assim essa no livro Verdade e Método né essa é uma crítica que o Gadamer levanta né na dialética sobre a dialética hegeliana né de que como você disse digamos Hegel é aquele que introduz a história né essa essa filosofia da história que até até então era pouco valorizada né o o a Kant já fazia já fez é isto quando colocou a ideia tratou escrever sobre a ideia sobre uma ideia universal da história né mas propriamente quem tematizou e valorizou muito a história foi Hegel claro que aqui há todo um debate da relação entre conceito e tempo como é que se articula um conceito e tempo né e eu diria também duas leituras do sistema hegeliano uma leitura que entende que é é quando Hegel expõe a a ciência da lógica ele mostra o desenvolvimento da ideia absoluta quem é que é o motor desta ideia absoluta é o conceito né o conceito vai se determinando e ao longo da exposição da ciência da lógica nós temos a exposição de todas as categorias lógicas agora quando Hegel chega no final da ciência da lógica da ideia absoluta não significa que aqui o sistema se fechou ele diz aqui a ideia absoluta deixa sair sair de si a natureza dentro do sistema de Hegel então nós teríamos um momento em que a ideia absoluta deixa sair de si a natureza e depois de dentro da natureza emerge o espírito então há digamos sob o ponto de vista lógico uma conclusão pode-se dizer da da exposição lógica das categorias mas sob o ponto de vista histórico e até o Panenberg vai dizer ali no final nós temos fins provisórios porque cada figuração significa o fim ou não é o términos significa aquilo que mais aquilo que uma época esgotou do conceito digamos mas daí começa-se novamente um novo ciclo histórico podemos dizer o conceito começa uma nova determinação então há uma abertura permanente de nova de um novo conceito se pôr de uma nova figuração no tempo então claro que existe essa nuance que é muito importante aprender e que o Panenberg concede no final quer dizer as conclusões são provisórias cada conclusão é provisória e vai ser se ele concede mas contra Hegel seria uma alternativa à história filosofia da história de Hegel que Hegel não daria conta dessa abertura para o futuro a finitude o contingente o individual na verdade que é a crítica que Gadamer faz a Hegel sim sim essa exatamente é uma das leituras que é possível fazer de Hegel mas existem outros que fazem exatamente outra leitura a leitura dessa que o Panenberg quer que é possível também encontrar em Hegel sob o ponto de vista da história momentos de plenitude de completude e que depois novamente o conceito se põe na imediatidade para começar um novo périplo e assim vai como você disse nós podemos tomar vários exemplos da história que por exemplo a a sob o ponto de vista marxista alguns marxistas leem ah 1917 foi o fim da história não outros vão dizer não não foi foi digamos porque eles achavam que ali com a revolução começou a nova história terminou a história assim como também aquele filósofo americano agora em 1989 como é que é o nome desse agora me esqueci Fukuyama também disse ah com a queda do muro de Berlim terminou a história não são momentos quer dizer agora começou o liberalismo o neoliberalismo vigente triunfal não são momentos da história mas começa a ser um novo périplo um novo círculo e assim vai a dialética nunca conclui a dialética nunca termina quer dizer sob o ponto de vista histórico sempre o conceito pode tomar novas figurações novos conteúdos interessante bem seguimos adiante agora ele vai fazer a crítica a Gadamer a partir da página 123 ele vai criticar embora elogiando o Gadamer ele vai fazer uma crítica ao Gadamer aqui primeiro ele vai dizer que existe uma diferença entre conversação e interpretação de textos que Gadamer não leva em conta então o Gadamer teria como que como que cancelado teria borrado essa diferença uma coisa é a compreensão na conversação entre duas pessoas outra coisa é eu interpretando um texto de alguém que não está na minha frente e que Gadamer então usaria como paradigma a conversação e tirando princípios hermenêuticos da conversação quando na verdade existe essa diferença que não é sido levada em conta enfim eu não quero me ater a essa crítica mas ele vai tirar consequências disso ele vai tirar consequências disso por causa disso porque pelo fato de Gadamer não fazer essa diferença entre conversação e interpretação de textos o Gadamer também comete um outro problema equívoco no entender do Pannenberg é que o Gadamer ele recusa a função predicativa da linguagem ele vê ela como que oposta à compreensão a acerção como oposta à compreensão que a função predicativa da linguagem seria uma algo totalmente se algo divorciado do processo interpretativo e quando na verdade o Pannenberg defende que nós precisamos de acerções a linguagem precisa de acerções e a interpretação tem que levar isso em conta na verdade a interpretação mesmo quando ela quando ela tem que por exemplo o exemplo que ele vai dar quando ele explicita o contexto o contexto do autor ela vai ter que usar acerções eu vou usar uma frase aqui do do Pannenberg que está na página 128 eu não coloquei toda a frase aqui mas assim a discussão dele então na página 128 ele fala assim a crítica ao Pannenberg quando Pannenberg a crítica a crítica do Gadamer quando o Gadamer critica a acerção na página 128 ele vai dizer ali bem no meio daquele primeiro parágrafo ali sem acerções não há linguagem para dizer a verdade a acerção em si ela não é compreendida enquanto o horizonte não falado serificado é desconsiderado então olha só a acerção em si não é compreendida enquanto o horizonte não falado significado é desconsiderado por essa razão a interpretação da acerção tem que levar em conta a situação em que ele surgiu e aí vai então ele vai defender então que contra Gadamer são as duas críticas que ele faz um que o Gadamer ele não faz a diferenciação devida entre conversação e interpretação de textos lembre que a conversação eu tenho o falante ou ouvinte um de frente para o outro os dois podem fazer pergunta um para o outro o outro responder lembra que o Riquet fala alguma coisa sobre isso lembra que o Riquet acho que menciona sobre isso quando nós temos o texto nós temos uma situação diferente eu não tenho a pessoa aqui para fazer perguntas se eu não compreendi isso torna a questão da compreensão em um outro patamar está em um outro patamar então segundo o Panenberg o Gadamer não teria feito essa distinção corretamente e a outra crítica que ele vai fazer ao Gadamer é que a crítica que o Gadamer faz a acerção e a função predicativa da linguagem seria indevida que nós precisamos na interpretação de acerções precisamos da função predicativa da linguagem enfim na verdade professor Rogério se me permite esta é uma crítica clássica da filosofia analítica a filosofia continental de modo especial a Heidegger e a Gadamer por tabela de que os analíticos eles defendem a função predificativa da linguagem nós precisamos ter acerções o rigor SP e aí você que fez tese e vem dessa tradição analítica da epistemologia analítica sabe muito bem isso então a crítica quanto mais que os analíticos fazem a Heidegger e dizem que ele faz poesia e não filosofia são críticas fortes né porque o Heidegger e o Gadamer defendem essa ideia de que fazer filosofia é compreender compreender é narrar né é descrever então eu penso que o Panenberg aqui ele ele se associa a esse mesmo eu penso que em sendo favorável a Gadamer ele faz essa crítica clássica a reviravolta linguístico-pragmática de que muitas vezes houve uma derrapagem de uma de um de um de um quase que algo turvo que para compreender basta só descrever ou narrar não é preciso também o rigor da linguagem né então me parece que que é nesse sentido que ele que ele na crítica que ele faz aqui o Gadamer ele faz referência que uma das razões que o Gadamer critica a acerção é que quando alguém fala algo quando alguém acere algo né existe todo um contexto não falado um contexto não falado que também tem que ser levado em conta e que se eu me prender apenas a acerção eu não tenho esse contexto não falado né mas não sei se ficou claro né mas assim quando eu estou afirmando algo né o meu ouvinte ele ele me entende não só por causa do que eu estou falando mas de todo um contexto está sendo pressuposto está sendo pressuposto que é não falado né é o que dá sentido a minha acerção e quando nós pegamos um texto né e vemos apenas aquilo que está sendo afirmado acerido né eu não estaria levando em conta o contexto mas o o o panneberg diz assim mas mas é não procede isso né justamente eu tenho que explicitar então já que é tão importante esse contexto não falado e o panneberg concorda realmente eu preciso desse contexto pressuposto que não é falado para entender as exerções eu vou ter que explicitar esse contexto não falado bem para explicitar esse contexto não falado eu vou ter que usar a acerção né então de novo está aí a acerção não tem como evitar a acerção ele vai falar que isso é bem claro aqui eu me perdi onde que ele diz isso mas enfim não é não é suficiente portanto só descrever ou narrar mas é preciso fazer é preciso fazer acerções acerções não tem como e a compreensão a hermenêutica tem que fazer acerções inclusive ao explicitar o contexto o contexto de em que certas frases foram faladas ou escritas né para explicitar vão ter que usar a acerção né então é é algo que é imprescindível né para para a hermenêutica segundo ele bem nós temos 15 minutos né deixa eu posso ir para a sessão 4 que é justamente a a finalização conclusão do texto dele que depois a gente pode discutir um pouco mais ele vai dizer assim ó estamos na página 129 agora segundo Pannenberg o pensamento do Gadamer deveria levar a história universal como mediadora da compreensão apesar de Hegel o Gadamer ele quer evitar a a história universal como mediadora da compreensão porque ele tem em vista a história universal do Hegel que ele quer evitar a todo custo né a concepção hegeliana de história ele quer evitar justamente porque deixa eu ver aqui ó justamente porque segundo Pannenberg e Gadamer a concepção hegeliana de história ela não dá conta do contingente não daria conta do indivíduo não daria conta da finitude né então o Gadamer quer fugir da noção de história universal mas o o o Pannenberg disse que o o logicamente toda a questão da da que o Gadamer coloca da fusão de horizontes levaria o pensamento dele leva a história universal né ele não teve é um passo que ele não quis dar mas ele deveria ter dado né olha a frase que o o Pannenberg usa na página 129 o texto só pode ser compreendido em conexão com a totalidade da história que liga o passado ao presente e também ao horizonte do futuro isso que está lá embaixo lá então aqui ó only a conception sim então e ali um pouco para cima também né this means that ali ó um pouco acima isso significa que o texto só pode ser compreendido em conexão com a totalidade da história que liga o passado ao presente e de fato não somente o que existe atualmente né correntemente hoje mas também ao horizonte do futuro baseado no que no que é presentemente possível tá porque o significado do presente vem se torna claro somente a luz do futuro então olha só então o padenberg ele defende do início ao fim do texto dele que a história universal a noção de história universal né é a que serve de mediadora para a compreensão tá então para eu entender um evento para entender um texto eu tenho que levar em conta o todo da história né eu não posso me ater só ao passado eu tenho que ver o significado desse desse texto no decorrer da história de um certo evento né no decorrer da história, até chegar a mim, e passando de mim para o futuro. Passando de mim para o futuro. Ele vai dizer que a linguisticidade é insuficiente para fazer o elo entre passado e presente. Então, o Gadamer, segundo o Panenberg, o papel que o Panenberg tem para a história universal, a linguisticidade tem para o Gadamer. Segundo o Panenberg, isso é insuficiente. Estou chegando ao fim aqui. O Panenberg faz uma crítica à história universal de Hegel. Então, ele faz uma crítica na página 134. Ele concorda com o Gadamer. Ele diz que o Gadamer está correto na crítica a Hegel quando o Gadamer defende a finitude, a contingência, o indivíduo, e que a concepção hegeliana de história não dá conta disso. Então, eu entendi que o Panenberg concorda com essa crítica do Gadamer, concorda, né? Mas, o que o Panenberg vai dizer? Uma outra concepção de história é possível, além da Hegeliana. Ele vai falar isso aqui, ó. Por isso que, no meu entendimento, o professor Agilier, ele não pensa que o Hegel possa ser interpretado de outro modo. Ele concorda com a crítica que o Gadamer faz a Hegel, mas ele está procurando uma alternativa à concepção hegeliana de história. Quando ele diz aqui, na página 134, 135, de fato, agora estamos na página 135, quando ele diz, bem no meio da página, but the Hegelian conception of history, mas a concepção hegeliana de história não é, de fato, a única possível. Não é a única possível. Porque o fim da história pode ser também compreendido como algo que, em si mesmo, apenas provisoramente conhecido. Então, aqui, no meu PowerPoint, eu coloco aqui, ele vai dizer o seguinte, uma outra coisa que você precisa de história é possível. na história de Jesus, em Jesus, a totalidade e fim da história são acessíveis de um modo antecipatório e provisório. Então, o ponto dele é o seguinte, que nós só podemos compreender algo do passado em conexão com a história universal, com o presente e o futuro. Mas aí é o seguinte, tá, mas nós não sabemos o futuro, né? Eu vou dizer, sim, a história de Jesus antecipa pra nós o fim, né? Ainda que de modo provisório, é um conhecimento provisório, porque nós não sabemos exatamente tudo, né? Mas o evento de Jesus antecipa pra nós o fim da história, né? Então, em Jesus, nós teríamos uma ideia do todo da história, pra onde a história está caminhando. Você vê, professor, exatamente, na medida, digamos, em que se em Jesus, digamos, a explicitação da divindade já se realizou, sob o ponto de vista, digamos, do conceito de Deus, né? a divindade já se desenvolveu o conceito de Deus em Jesus. Isto, digamos, está dado. Agora, sob o ponto de vista histórico, esse conceito de Deus, como foi efetivado em Jesus, ele pode sempre escatologicamente, ou sob o ponto de vista histórico, ser encarnado sob novas figurações. Nesse sentido, ele abre futuro. Sim, mas, veja bem que o Panemir vai falar em outros textos dele que o evento da ressurreição é um evento proléptico, né? Ele dá um flash do futuro pra nós, né? Lembra que o novo testamento ensina... Sob o ponto de vista, eu diria lógico, né? Quer dizer, isto, isto é um dado, mas, sob o ponto de vista histórico, não há um determinismo. Porque, senão, onde é que fica a liberdade humana? Não, sim, por isso que ele é provisório, mas, assim, o novo testamento antecipa pra nós, antecipa pra nós, através da ressurreição de Cristo, o que nós temos no futuro. Sim, mas, sob o ponto de vista lógico, digamos, eu estou pensando... O destino da humanidade. É, mas não no sentido de uma teleologia determinista, e nem no sentido de um determinismo de que a história já está determinada. Não, mesmo assim, nós somos livres em querer ressuscitar ou não. Sim, sim. A humanidade pode sempre se revoltar, né? A humanidade... Então, há... Embora... Interessante que o novo testamento diz que Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo, ele é o... é o primeiro, né? Ele é o primeiro, né? É o primeiro de muitos que vai vir depois, né? Ele é... Qual o termo que se usa para isso? É... Não é antecipação? Ah... Mas, enfim... Você terminou a exposição no PowerPoint? Sim, sim, sim. Então, você pode parar para que todos possamos abrir a conversação, né? Mas eu achei interessante, assim, que a... Mas eu tenho mais... Pode falar, pode falar. Eu tenho mais comentários a fazer. Pois não, pois não. Porque essa leitura do Panenberg é uma leitura de Hegel que, obviamente, já é um tipo de leitura, né? Ele... E a... Alagada mesmo, né? Que nós sabemos muito bem que essas filosofias da finitude têm sérios problemas. As filosofias ditas, essas de Heidegger, e de Gadamer e outros, são chamadas as filosofias da finitude. Por quê? Porque elas querem dizer, querem afirmar as experiências da finitude humana. Querem defender, não a infinitude, querem defender o sujeito finito, a experiência finita. Por isso, são chamadas as filosofias da finitude. há, digamos, um cansaço da infinitude. Ninguém mais quer ser infinito. Só... Não daria espaço para a individualidade, Já vem a crítica de Kierkegaard, né? Justamente ao sistema hegeliano, né? É. Não quanto da existência, né? Sim, sim. Que a filosofia hegeliana, digamos, na dialética da finitude e da infinitude, levaria a... Digamos, o finito seria engolido pelo infinito, né? Então, essa, digamos, é a crítica que eles fazem. E que o Gadamer faz e que o Panenberg compra de Gadamer, a qual eu tenho sérias questões. Então, essa compra que o Panenberg faz, porque é uma das leituras de Hegel que, o meu entender, é a leitura fechada do sistema hegeliano e que conduz ao desespero. Por quê? Porque, se nós lemos que temos o fim da história em Hegel, se nós lemos que a história se fecha, então, o que nós temos que fazer aqui? Temos mais nada que fazer. Seria um tédio infinito, não é? Não. Então, há uma outra leitura do sistema hegeliano que entende exatamente que a exposição da lógica foi feita. Assim, por exemplo, sob o ponto de vista religioso, a exposição divina foi feita com o evento Jesus. Se realizou. O conceito divino com Jesus se realizou. Esta lógica divina foi realizada. mas não a história. A história permanece aberta. Quer dizer, Deus, através do seu Espírito, continua agindo no mundo, livremente, não numa teleologia forte, que eliminaria a liberdade humana, eliminaria a vontade humana e o pensamento humano. humanos. Então, eu entendo, claro, eu entendo que o Gadamer diz assim, não, nós temos que deixar que a história nos abrace, que a história nos abarque. Nós devemos deixar a história tomar conta de nós e não querer determinar a história contra Hegel. Porque Hegel, na fenomenologia do Espírito, ele descreve a consciência humana que vai fazendo memória de toda a história e vai aprendendo a história dentro do saber absoluto. Ele é contra isso. Obviamente. É, mas nós teremos que ver, teremos que ver assim, quando o Palenberg fala aqui que em Jesus, no evento Jesus, nós temos antecipado o fim, o fim e a totalidade da história, quanto que sobra de liberdade, né, para nós, mas ele fala isso, né, ele defende. Na verdade, o, 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 a teologia cristã ensina que Deus vai, 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 vai trazer uma nova história, né, uma nova história, uma nova era, né? Sim, daí a escatologia toda de Jesus, né? Por isso, por isso que nós temos que entender esses dois níveis muito bem, simultaneamente, o nível lógico, a lógica divina e a lógica da história. Eu acho que isso, que isso é fundamental. Agora, digamos, a lógica divina, a exposição do conceito divino, enquanto tal, foi, foi, alcançou uma plenitude com a experiência da, com o fato da ressurreição, né? Muito bem. Agora, vai começar um novo périplo, e é verdade, foi, foi, que nós temos uma narrativa de atos dos apóstolos, com as outras comunidades, são novas, novas efetivações deste núcleo lógico divino, E continua, e nós continuamos. Sim. Então, eu entendo assim, que permanentemente a lógica divina, esse núcleo dado, está permanentemente aberto. E é a mesma coisa no sistema hegeliano, que também, a lógica que o Hegel expõe, sob o ponto, ela foi exposta toda, mas, cada, cada vez, ela retoma o périplo de se efetivar de forma diferente. Mas a questão que fica assim, já que a questão dele toda é a interpretação, a interpretação, a questão é menêutica, né? E a história universal como mediadora, esse, esse pouco que nós sabemos de Jesus, a ressurreição de Jesus como o fim da história, por mais que isso seja algo aberto, né? Se isso é ou não é suficiente para interpretarmos o passado e o presente, né? Por exemplo, eu estou entendendo que, de acordo com o Pannenberg, nós devemos interpretar todas as coisas à luz da ressurreição de Jesus, no fim da história, né? Lembra que o ponto dele todo é o seguinte, eu só posso compreender eventos do passado, textos do passado, à luz de toda a história universal, que vem até o presente e vai para o futuro, né? Aí, e nós teríamos, na história de Jesus, a antecipação do fim da história, né? O termo que o Novo Estamento usa é que Jesus é as primícias, né? A ressurreição de Cristo, Jesus é as primícias da ressurreição futura, né? Quer dizer, então, se eu estou entendendo ele bem, nós, essa é uma grande questão, né? Nós deveríamos estar interpretando todo o evento da história humana à luz desse final último, né? Do destino da humanidade, a ressurreição de Jesus, né? A nova humanidade que nós temos em Jesus, né? Tem uma frase interessante aqui na última, aqui na penúltima frase, na penúltima página, da 135, que é questão da gente entender correto, né? Quando diz ali, ó, é precisamente essa compreensão da história como algo cuja totalidade é dada pelo fato de que o seu fim se tornou acessível, olha só, o seu fim, o fim da história, né? Se tornou acessível num modo provisório, antecipatório, né? Antecipatório e provisório. Sim, mas foi dado, foi acessível para nós, né? Que pode ser... O fim da vida garantido hoje pela história de Jesus. Pela história de Jesus na relação, tá? Sim, e outra parte que eu queria ler aqui. Então, assim, o fim foi antecipado para nós, né? Interessante isso, assim, olha, o que ele quer dizer exatamente por provisório não ficou claro para mim. O que ele quer dizer por fim? Isso me parece, professor, que é o fundamental. E nisso eu concordo. Digamos, quem faz uma leitura de Hegel não como fim da história, porque aqui, mesmo para nós cristãos, o fim da história não significa que há um término bem entendido. Não, você fala de um novo homem, uma nova humanidade, uma nova... O fim da história é exatamente nesse sentido provisório, porque, se não, é preferível ir para o inferno do que ir para o paraíso. Seria um tédio. Ah, nesse sentido, sim. Não, não, sim. Nesse sentido, sim. O retrato, o retrato que os artistas colocam do paraíso como pessoas assim, paradas no tempo, estáticas, enquanto que no inferno o retrato é um movimento. Então, é bem... Não, está certo. Claro. É bem isso. Quer dizer, nós não temos... O paraíso não deve ser entendido como o fim da história, é no sentido assim que fica tudo estático. Talvez o fim da história como nós a conhecemos hoje. Como nós a conhecemos hoje. O fim da história, o fim da história, digamos, tem toda a questão da hermenêutica, do juízo final, por exemplo. Quando é que se dá o juízo final? Pode ser em nível individual, quando a pessoa morre, ou o juízo final? Claro que há momentos de plenitude da universalidade. Bom, mas o que me interessa saber é o seguinte, que o fim da história, nesse sentido, de que há momentos de plenitude, de reconciliação da história, provisórios. Então, quer dizer, a dimensão crística ou a dimensão divina, ela sempre pode tomar novos ciclos de aperfeiçoamento, de realização e de efetivação da ideia divina. Esperamos isso. Na verdade, o Pannenberg, ele cria na ressurreição histórica de Jesus, corporal de Jesus. Jesus ressuscitou conforme relatados nos evangelhos. Para ele, não era uma metáfora, ele cria realmente Jesus ressuscitou, um novo corpo. E, certamente, esse fim da história aqui, é o fim da história como nós conhecemos ela hoje. Como nós conhecemos ela hoje. Mas a esperança cristã é de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Enfim, há uma nova história, um novo homem, uma nova natureza. Isso aí é a esperança cristã. Mas, enfim, talvez isso que ele quer dizer com o fim provisório da história. Sim, por quê? Porque essa dimensão, digamos, de um ideal, de uma ideia divina, que significa essa ideia de reconciliação, plenitude, ela não se realizou plenamente. Por isso que nós não temos o fim da história. Ela está permanente aberta, graças a Deus. Porque, senão, nós estaríamos fazendo o quê aqui? Se tudo tivesse, tudo tivesse, por isso que estamos nessa militância permanente, os cristãos e a humanidade, enfim. Bom, mas vamos ver... Mas eu entendo o seguinte, Rogério, que o Panenberg, ele faz uma leitura como o Gadamer, de Hegel fechado, é uma leitura possível, há muitos que fazem esta, há outros que fazem uma leitura de Hegel aberto, e que exatamente vai a favor disso que ele diz aqui. Isso que ele diz de um Hegel, de términos provisórios, isto é perfeitamente possível numa leitura de Hegel aberta, que sabe articular, digamos, a trindade econômica e a trindade imanente, como articular ao mesmo tempo tempo e espaço, a lógica divina, trindade divina, quer dizer, o conceito divino, com a trindade econômica, quer dizer, a trindade na história, isto é, no tempo. Então, articular simultaneamente essa visão conceito e tempo, conceito divino e tempo histórico. Mas, professor, eu apreciei muito a sua exposição. os colegas têm algo também. Isso. Alguém gostaria de emitir algum comentário? Claro que é um tema bastante complexo, não é, professor? Eu até estou lendo um livro que foi publicado de uma tese de doutorado, agora, sobre a filosofia da religião em Hegel, que é em italiano, exatamente onde se expõe essa questão do, digamos, dessa relação tempo e espaço, digo, o lógico e o temporal. Pedro, Simone, você tem alguma opinião? Não, não, obrigado. Obrigado, você. Na verdade, não posso negar essa, a ver a conta que nós fizemos, a questão histórica, conta muito mesmo para mim. O professor Roger dizia que deu o exemplo do atentado de Bastilha, a queda da Bastilha, não é? que o simples de dizer a queda de Bastilha não pode não dizer nada à pessoa, mas já vendo a concatinação ou a ligação dos fatos, isso já pode fazer perceber, isso para mim, na verdade, me tocou bastante, olha, a dimensão histórica, de uma ou outra forma, é necessária. Não sei porque tinha inclinação pela história universal, não sei não, mas, por isso, quando o professor tocou a questão da tomada de Bastilha, olha, o assunto é assim, não, não precisa não, mas devemos ter essa ligação dos fatos ou antes ou depois, o que aconteceu, isso o pessoal conta muito. Isso também pode ser, inclusive, já a nível dos textos bíblicos, dos textos bíblicos, esta parte da hermenéutica e da história que conta muito, não é? certo. Se veja, professor Rogério, por exemplo, esse exemplo que o Pedro Simona retomou, que você citou da história universal, os três grandes ideais da Revolução Francesa, quais eram? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses três grandes ideais encontraram uma, digamos, a Revolução Francesa representou a plenitude da modernidade, dos ideais da modernidade, igualdade, liberdade e fraternidade com os direitos humanos, pá, 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 não sei mais o quê, não é? Foi essa, foi um momento histórico em que esses conceitos políticos, ideais políticos, tiveram provisoriamente uma experiência histórica. Agora, depois, quantas experiências históricas se formaram a partir dos Estados nacionais que tentaram implementar esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade praticamente desapareceram, mas é só a liberdade e a igualdade formais garantidas pelo direito moderno. mas agora se fala em solidariedade, digamos, tentando atualizar a ideia de fraternidade, mas, mesmo assim, nós vemos que dizer que há progressos na história ou há retrocessos, tudo isto é uma grande questão, dentro da história universal, como, digamos, também o cristianismo, a ideia do cristianismo avança ou recua. tem tudo isto também, né? Eu achei muito interessante o insight dele de que nós só podemos entender o significado de um evento à luz do que vem depois dele, né? Nós temos que olhar a totalidade do quadro, né? E, na verdade, é assim que funciona, né? Às vezes, alguns eventos que parecem tão significativos para nós agora, com o tempo, se mostram nada significativos, não tiveram nenhuma repercussão importante. E outros eventos que hoje parecem insignificantes, né? Como, por exemplo, vou dar o maior dos exemplos, bem insignificante, um judeu do século I, lá perdido lá na Palestina, morrendo crucificado, mais um entre tantos que os imperadores mandaram matar, né? Tantos, né? Um evento insignificante para a época, né? Olha a repercussão que ele teve. Como é que alguém vivendo no próprio século I, poderia avaliar corretamente o evento na morte de Jesus de Nazaré? Como é que ele poderia avaliar? Claro que, sem levar em conta a inspiração, né? Mas, uma pessoa olhando os eventos ali, que repercussão que tem? Agora, olha a diferença de alguém olhando séculos depois, né? O significado é outro. Porque ele agora está vendo a luz de todos os eventos da repercussão que teve, né? Então, a morte de Jesus de Nazaré, que poderia, na época, para alguém como historiador da época, né? Tácito, enfim, não sei, passar como algo despercebido, olha mais um lá que morreu, né? Mais um líder religioso, né? Olha só o significado que tem olhado a história na sua totalidade. Então, esse insight do Panemio é bem interessante. E assim, não só olhando do ponto de vista presente, mas também tentando olhar do ponto de vista futuro, né? Nós só podemos avaliar corretamente o evento ou textos se nós tivéssemos a ideia da história total. Nós não temos, né? Nós não temos, né? Mas aí que está o insight do Panemio quer dizer o seguinte, de certo modo, nós cristãos temos uma visão antecipatória da totalidade da história. Nós temos, né? Uma visão proléptica, ele vai usar em outros textos, né? É, Talvez seja suficiente para avaliarmos o todo, né? Da história. Sim, eu concordo que a, digamos, a coruja de Minerva, seu ponto de vista filosófico, ela só levanta o voo no final do dia. Quer dizer, depois que os fatos aconteceram, ela vai e aprende o sentido dos fatos no conceito, no pensamento. Mas isso é uma forma de pensar a filosofia, de aprender o passado. Agora, também, tanto na filosofia, pode-se dizer que há algo de prescritivo do que deve ser, né? Mesmo, alguns podem dizer que a filosofia hegeliana é só uma filosofia passadista, quer dizer, do passado, porque só depois que os fatos aconteceram é que se pode dizer ou interpretá-los, né? até, digamos, agora, o caso dessa pandemia. Muitos filósofos começaram a fazer prognósticos sobre esses fatos da pandemia, né? E nós vimos que quantos problemas foram encontrados, né? Alguns que quiseram aplicar a sua teoria filosófica para dizer vai ser assim, vai ser assado, né? Então, a filosofia provavelmente não faz previsões, né? Agora, diferentemente, eu acho que a teologia, e eu concordo contigo, né? De que a teologia tem um dever ser, tem uma prescrição de futuro por causa exatamente deste dado de uma experiência de reconciliação já efetivada na história, né? Então, isso se torna prescritivo, se torna um dever ser para os cristãos, no caso de Jesus Cristo, né? Poderíamos colocar assim. E, nesse sentido, claro que isso é motor de esperança, né? porque temos, digamos, um dado que pode dizer, não, nós já tivemos uma experiência de reconciliação, já tivemos uma experiência de... Isso é consolação, a consolação já pode dar esperança, né? O papel fundamental das religiões também é oferecer consolação, né? O cristão tem uma esperança, existe a esperança cristã, nós temos a esperança, embora nós possamos interpretar ela de modo diferente, um cristão do outro, mas o cristão tem uma esperança, algo que ele espera, né? E o ponto todo aqui é que nós deveríamos, se eu entendi ele, olhar, que essa esperança sirva de critério para a compreensão da história, né? Nós temos a visão da esperança cristã, que é escatológica, é para o fim, né? E ela deve lançar luz para o todo da história, o que é importante, o que não é importante, qual é o significado de cada coisa? As coisas têm significado enquanto tem alguma, se encaixam, de algum modo, nesse fim último da esperança cristã, né? Em outras palavras, ao invés de tentar buscar o significado a partir do passado, nós buscamos o significado a partir do futuro, da nossa esperança, né? Então, o que é importante, o que não é importante, né? Tudo depende da luz da esperança cristã, né? Tem coisas que nós consideramos muito importantes, muito importantes, mas elas, perto do fim escatológico, da esperança, da nova vida em Cristo, novos céus, nova terra, elas perdem o seu sentido, né? Deixam ser importantes, né? Será que o acúmulo... Pode falar, desculpa. Mas por isso que eu entendo que isso que você diz é o sentido, né? E que isto não é um mero, não é uma mera autoajuda, ou não é um mero, não é algo meramente psicológico, mas é algo profundamente que dá sentido, que tem consistência e fundamentos a partir de uma experiência histórica, de um evento, e que isto constitui sentido. Para além do... Claro, pode incluir o aspecto do sentimento, do aspecto afetivo, e deve incluir isto também, porque o mistério, digamos, de sentido, engloba toda a experiência humana, né? Agora, não é simplesmente justificadora ou reducionista a aspectos afetivos psicológicos. Acho que aquilo que você diz, o sentido da esperança, ele tem uma consistência teológica que agrupa isto tudo, mas vai além do que meramente o aspecto afetivo psicológico. Olha a diferença que faz, por exemplo, a nossa esperança cristã, ela inclui um reino de justiça, né? O reino de Deus é um reino de justiça. Isso faz toda a diferença, motiva uma pessoa a lutar por justiça hoje, né? Por exemplo, se eu soubesse que o reino futuro é um reino de justiça, que nunca a justiça vai se colocar, nunca vai se pôr, como é que eu lutaria para a justiça? Como é que você está motivado para isso, né? Não faria sentido, né? No momento em que nós cremos num reino de Deus, que é um reino de justiça, incluir justiça social aí, isso dá sentido para o nosso lutar hoje, né? Por isso que, assim, o fim, a esperança última, ela lança, deve lançar luz para o nosso presente hoje, né? Muitos atos nossos fazem sentido por causa da esperança cristã que nós temos, né? Se nós crêssemos num fim pessimista para a história humana, né? Digamos que a gente fosse, assim, nihilistas, né? Todamente pessimista quanto a história, né? O que me motivaria a lutar hoje, né? Pela vida, por justiça, por fraternidade, né? É justamente porque nós cremos num futuro iluminado, né? Um futuro do reino de Deus justo, fraterno, que me faz eu lutar hoje, né? Excelente. Por isso é que não tem fim da história. É. Nós temos um fim da história, né? É, é. Me parece que é provisório isso que nós estamos em. Nós queremos permanentemente novos ciclos históricos de melhoramento, né? De reconciliações. Ah, sim. O que tu chamas de ciclo histórico. Sim. Novos céus, nova terra, um novo ciclo histórico. Uma provisoriedade de nosso... Mas nós acabamos aqui dominando, né? Eu e você, o... Eles ficaram calados, não quiseram falar, né, professor Jimir? Não quiseram falar, né? Mas... Mas, de toda maneira, estamos 17h50 em cima da hora, professor. É a hora do términos. Agora, sim. Vamos terminar este ciclo. Que já passou da hora. Já passou. Este seminário. Então, nós queremos agradecer imensamente a paciência de vocês e também agradecer a participação qualificada. Foi uma experiência nova que tivemos, né, professor Rogel, este semestre. Que fizemos online e foi tudo muito bem realizado. E lembro a vocês de enviarem os seus papers, né? Alguns já enviaram. Para que depois possamos também fazer a avaliação e dar o encaminhamento. Vamos ver depois, professor Rogel, se optamos por um e-book ou por um dossiê, né? A gente pode ver isso como... E os que... Como é que também os que quiserem dispor das suas pesquisas para isso, né? Não sei, professor Rogel, tem mais alguma outra coisa? Não, só agradecer a participação de vocês todos, também, professor Rogel, agradecer pela oportunidade de estar com vocês. Eu que agradeço imensamente essa parceria histórica que temos, né, professor Rogel. Aqui temos um... Um agradecimento também do Luiz, né? Que teve que sair antes. Eu acho que também outros ali... Bom, agora que estou vendo o chat aqui. É. Então tá, muito obrigado vocês, então, não sei, aos que estão aqui em Porto Alegre, aos que estão nos outros lugares, eu acho que estão... Está em Santa Maria, o Domar, né? O Cristian está... Santa Maria. É. O Cristian está em Caxias? Estou em Porto Alegre ainda. Amanhã vai Caxias. O Eliseu está em Cruz Alta, o Diego está aqui na Grande Porto Alegre, e o Furman também, né? E o Pedro Simônico, representante da África Continental, né? Mamma mia, tudo isso ali para mim sozinho. Então tá. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado, professores. Valeu. Um abraço a vocês. Obrigado. E com Deus. Obrigado, senhor Rogel. Foi um prazer. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. A conversa. Bom dia. Churrasco e depois. Churrasco e depois.